A pré-candidata governadora de Pernambuco, Marília Reis, esteve na manhã desta sexta-feira visitando a cidade de Capoeiras. Aqui ela se encontrou com várias lideranças políticas, tanto de Capoeiras como de Caetéis. Conversou com a população, visitou a Feira do Queijo e diversos outros pontos aqui na cidade. Nós conversamos com Marília, ela que falou da satisfação de poder vir a Capoeiras, em ouvir a população e suas principais demandas. Disse que não seguia por números de pesquisa e que vai continuar visitando o estado de Pernambuco. Como sempre, a gente é muito bem recebido, não só em Capoeiras, mas em todo o Agreste. E é uma alegria poder voltar aqui, a gente com a segurança, com a consolidação da pré-candidatura. Nós que andamos tanto a região já em 2017, 2018, durante o mandato de deputada federal. E hoje a gente veio aqui conversar com os produtores, com os compradores de queijo, até porque Capoeiras e a região é uma referência em relação à produção leiteira, à produção queijeira. E que a gente precisa ter uma política de incentivo maior. A RAIS foi o governador que mais incentivou a política de apoio ao homem, à mulher, ao trabalhador do campo. E a gente tem essa mesma intenção, de investir em assistência técnica, de subsidiar também a ração que hoje está dolarizada. E isso aumenta demais os custos desses trabalhadores. E também que a gente tenha uma política tributária mais justa, para que quem vem comprar o queijo aqui e vai vender no Recife, vai vender em outras cidades, não seja perseguido, não tenha sua carga queimada, sua carga tomada. Que a gente possa incentivar essa geração de emprego e renda que é tão importante no Estado. Qual o sentimento que a senhora tem nesse momento de ser apoiado por grandes lideranças, tanto de capoeiras também como caetés? De grande responsabilidade. A gente tem uma grande responsabilidade de contar com a confiança, tanto dessas lideranças importantes, José da Luz também está aqui conosco, José Celino, tantos outros que nos acompanham já há muitos anos, que não é de agora. Nossa caminhada não começou há 20 dias, como foi a consolidação da nossa candidatura. Nós conseguimos essa garantia de conseguir ser candidata, mas já faz cinco anos que a gente roda o Estado, que a gente estuda Pernambuco e que a gente quer mudar Pernambuco. Então, é uma grande responsabilidade contar com a confiança de pessoas que têm tantos anos de luta ao lado do povo para liderar esse projeto que vai mudar Pernambuco, junto com o presidente Lula, que vai mudar o Brasil também. Eu não me pauto por pesquisa, eu me pauto pelo povo. E essa energia que a gente recebe quando visita o Estado, quando vê os problemas, mas também a gente entende as potencialidades que cada região tem, é muito bom. E é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer, conversar com as pessoas, a gente andar Pernambuco. E não tem isso em pesquisa não, é pé no chão, pé na estrada e vamos embora andar Pernambuco e trabalhar pelo nosso povo.